Então, vamos para os sinais, para a galera que está com alguém perto, vamos lá. Sim, vocês têm que ter cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde mental, os seus cuidados, né? Nós falamos isso com muito carinho, tá, meninas? Eu falo isso com muito carinho mesmo, por favor, se cuidem, tá? Outra coisa, raio aleatório em Facebook é caixão, tá? Que seja um caixão financeiro ou um caixão caixão mesmo. Então, raio aleatório de Facebook, principalmente Facebook, gente, muito cafona, né? Muito errado isso, ninguém vai te pedir em namoro pelo Facebook só de ter visto a sua foto e achado que você é uma alma gêmea. Isso é uma coisa irreal, isso é perigoso, é uma prática perigosa, você está se colocando em uma prática perigosa aqui, tá bom? Então, te ofereceu emprego pelo Facebook ou pelo WhatsApp? Não. Por favor, minha senhora, não faça isso. Meninas mais jovens também, vocês têm recebido convites para modelo? Faça o teste do espelho. Dani, você é uma grossa, talvez. Né? Eu, na minha época de ouro, eu era bonita também, mas não era modelo. A gente tem que saber, né? Elas têm um tipo, um braço de dois metros, uma perna de cinco metros. Você nunca nem trabalhou com isso, que convite estranho. Meu amor, por favor, né? Vamos fazer o testezinho do espelho. Você é uma menina bonita? É. É modelo? Não. Né? Você é bonita. Nem toda mulher bonita é modelo. Você, que recebeu uma mensagem, principalmente em redes sociais e tal, oferecendo emprego com um salário exorbitante, as pré-qualificações não são exigidas de você... Gente, o que é isso? Peraí, o que é isso? Basta ser você. Basta ser você, você nasceu pra esse papel. Outro dia, presta atenção, então isso aqui é um exemplo dentro do negócio. Um cara aqui de São Paulo, do Banco X, gerente, a prima entrou em contato, porque o próprio tava, né, ele se acha. Dani, meu primo, entrou um cliente lá, um gringo, da África do Sul, falando que, chamando meu tio pra simplesmente sair do banco, salário de 15 mil por mês, que é um salário bom aqui no Brasil, acima da média, acredito eu, certo? 15 mil? 15 mil. Daqui de São Paulo, puxa vida, gente, né? E falando que ia encontrar com ele, que ele ia ser o financiador, financiador não, o negociador, o expert dele, que é um gerente de banco, formado em administração, coisa e tal, pra um projeto enorme, com diamantes, na África do Sul. Tá. E o menino já tinha pedido conta. Aí eu fiz uma pergunta. África do Sul, negociação, o cara vai ser o negociador, o cara que vai fazer, vai ser o expert, right? Aí eu falei, seu primo fala inglês? Nem the book is on the table. Nem dog, nem cat. Vai negociar o quê? Eu falei, ah, é? Entendeu a qualificação? Como essa é uma proposta legítima do empregador a um candidato que não tem a ferramenta para o trabalho. A mínima, né? A mínima. Que é a língua. Vai falar em quê? Esperanto desgraça. Sabe? Aí ela, nossa, Dani, eu não tinha pensado nisso. Deixa eu falar com a minha tia. Falei, fala com a tia. Aí ela volta. É, minha tia vai, só querendo, meu primo vai pagar para ver. Tá? Falei, vai com Deus. Seu primo, ó. Depois não me chama não, hein? Eu falei, seu primo é o quê na vida? Ah, ele é casado? Não, solteiro. Falei, eu sumi duro. Falei, ó, minha filha. Vai encomendando a missão de sétimo dia dele aí? Ah, eu faço assim mesmo. Pode me denunciar, pode me denunciar, qualquer coisa que elas quiserem. Porque eu sei o que eu estou falando. Já para dar um choque, já? Falei, não, pode ir encomendando aí, tá? E seu primo não volta, não. Falei, seu primo é do grupo LGBTQI+, não. Falei, ó, rins voando. Porque se fosse, é para trabalhar na prostituição. Geralmente. Eles fazem isso com LGBTQI+, tá? Quando eles pegam assim, loco, é porque vai render muito lucro. Para pegar assim, eles investem, né? Que horror, velho. Falei, um menino... E por que não pega hétero para a prostituição? Porque eles arranjam uma confusão lá e não é bom para eles. Porque uma vítima boa é uma vítima dopada, uma vítima quieta, né? Que vítima que fala é uma vítima chata. Hum. E aí